Não, é só uma frase feita muito bem. Olha, vamos tentar não falar durante as VTs. E acho que não falem, ah. E não se riem. Sim, enfim, a verdade é que não está cá a Débora, nem há chocolate, portanto talvez possam assistir a isto em silêncio. Nós estávamos em silêncio, não é? Please, riam só no fim. Sim, mas havia comentários e risinhos. Sim, é mesmo tipo... Como é que você vai fazer, Big? Vai meter tudo juntos, uns a seguir aos outros? Olha, vamos começar pela sua VT de apresentação. Vai-me dizer quais eram as suas expectativas antes de entrar na casa e quais são as... Qual é a realidade com a qual se confronta agora como finalista. Já me está à vontade de rir. Porque, olha, pera lá, e depois acabamos e depois falamos? Sim. Quer ver? Bora. Então vamos a isto hoje. Ai, pera lá, olha... Ai, se vai, fala. Põe aí. Ai, como é que isto é possível? É, é certo. É o Marquês de Pombal. Sebastião José de Carvalho e Melo, em pessoa. Vamos a isto. Sou Ana Barbosa, tenho 42 anos e venho de Geneve. Tudo muito bem. Sou dedicado ao trabalho e uma líder nata. Costumam-me chamar a Capitã Barbosa. E comigo é melhor andarem na linha. Sou district manager de uma multinacional e venho para o Big Brother porque é mais um challenge na minha vida. Tive uma infância erringida, sou filha de militar, o que fez de mim uma pessoa resiliente e sobrevivente. Comecei a trabalhar cedo, entre os 16 e 17 anos. Fui manequim, fui assistente a alguns programas de televisão, até que tive que ir para a Suíça porque eu já não aguentava mais. Apesar de receber um salário todos os meses, eu não podia usufruir dele. Mas depois eu explico-vos porquê. Agora vamos avançar um gato. Em 2006, quando fui para a Suíça, comecei a lavar escolas. Mas depois fui subindo de grau a de grau. E hoje... Estou no topo. O meu marido é o meu equilíbrio e temos uma filha que se chama Pilar porque na altura que estava grávida descobri que tinha um canco neutro e a minha filha foi o meu Pilar. Ai, meu Deus, então agora isto. Ai, já tu deve estar toda porrada já. Então agora queres ver? Então agora as pestanas e isto tudo. Estão a ver? Também tenho sentimentos, embora não pareça. Agora... Uma coisa que eu não vou tolerar na casa são pijamas. Pois isso aí não vai dar, não vai dar, não. Estamos na televisão, pelo amor de Deus. Como vos disse, sou uma líder. Peço desculpa, mas eu sou mesmo. Meio. É, está brutal, meu Deus. Aí, arrasou. Arrasou, meu Deus. Está a andar a ver tudo. Quem é que é a gaga, o pessoal? Quem era? Quem era? Já foi essa pessoa. Grandes promessas e grandes vitórias neste seu percurso até aqui. Conte-me tudo. Ai, olha, então é assim. Estava super mais forte, já para começar. Olha, parece outra pessoa, muito sinceramente. Mais, parece mais velha. Ai, meu Deus. Olha, parece mais velha, mais... Olha, já de imagem. Depois, a VT está super bem feita. Vocês são espetaculares. Você realmente e a sua equipa dou-vos os parabéns. Realmente sim, é verdade. Eu ir pijamas, para mim, não dá.